Então chegou uma hora que o São Paulo pediu para eu parar com o salão, pediu para eu parar de jogar nos sócios e jogar só no amador, e aí você meio que endireita a sua carreira focada a ser jogador de futebol profissional. Mas quando eu falo em sacrifícios, eu tive que estudar à noite e criar toda uma estrutura para poder terminar pelo menos o segundo grau. Você tem que abrir mão das festinhas que tem todo final de semana, de dormir na casa dos amigos, de ir para a sua casa no interior, casa na praia. E isso jovem, né? Você sacrifica muito a sua vida particular em prol da carreira. Então, só para dar um exemplo, quando eu tinha 16, 15, 15 anos, 14 anos, 15, cara, você não vê a hora, você chaveca as meninas no colégio esperando a festinha de sexta-feira. Hoje em dia, está mais precoce, mas na minha época, você ficava esperando o baile ou a festa do final de semana para você poder chegar na menina, tinha aquela história do bilhetinho, de pedir em namoro e tal. E aí chegava na sexta-feira, eu não podia ir para essa festa, porque eu estava no interior de Minas, dormindo em chão de escola, colchãozão, que era onde as delegações ficavam nessa época, para disputar um campeonato sub-15 brasileiro, em condições muito diferentes daquelas que meus pais poderiam me proporcionar, e deixando de poder pegar a menina, de pedir ela em namoro, porque era a minha carreira, era o meu sonho. Então, você abre mão de muita coisa. Agora, é tua paixão, não é um sacrifício, é natural, é espontâneo. Você gostaria de conciliar as duas? Claro que você gostaria, gostaria de poder namorar. Ah, pô, eu fui casar depois que eu parei de jogar. Um sonho da minha vida sempre foi entrar em campo com um filho, né? O maior tesouro que eu tenho na vida é o João e a Valentina, que são meus dois filhos. O João está com 10, a baixinha está com 6. Quem é pai vai entender. Mas eu não realizei esse sonho. Hoje eu realizo de forma amadora. Eu jogo no campeonato do clube e o meu filho está lá sempre me prestigiando. É diferente. Mas por quê? Que nem uma pergunta que muita gente me faz. Pô, eu gosto muito dos teus comentários, acho que você entende pra caramba. Como você seria treinador, hoje ser treinador seria receber muito mais do que eu ganho na TV. Só que seria abrir mão de um lado familiar, de ver o crescimento dos meus filhos, que eu não estou disposto a fazer. Hoje eu consegui equilibrar a minha vida, que eu sou comentarista e a minha vida sempre foi ligada ao esporte. É o que eu amo, é o que eu sempre fiz. Eu consigo encontrar os meus amigos, sair com a minha esposa e ver o crescimento dos meus filhos. Ir no jogo dele no final de semana, levar ele pra dormir na casa dos amiguinhos ou trazer os amiguinhos pra dormir em casa. Mas ter esse contato com as crianças num momento que eu acho muito importante. Ser treinador hoje, vai, vamos imaginar que eu comece num time aqui de São Paulo. Pô, legal pra caramba. Se não der certo, é ir pra Recife, depois ir pra Floripa, depois ir pro Rio, depois ir pra Minas, depois ir pra Santa Catarina. E aí, o que eu faço? Eu abro mão da minha família, porque eu vou tirar eles de colégio, ou transformo toda a rotina deles. Eles têm o colégio deles, os amigos deles, a rotinazinha deles. Porque eles vão acompanhar o papai num novo modelo de carreira. Então, cara, são decisões que você tem que pôr na balança e seguir por um caminho. O caminho que eu sempre segui foi através do esporte. Hoje, eu equilibro essas duas questões e é um dos motivos de eu não ser, ou não pensar em uma carreira como treinador. É, eu imagino que tu tá também numa posição ali que tu tá curtindo fazer. Tô. Então, não tem muito... Eu entendo até esse lance de não... Ah, tem muita gente que acha que o dinheiro é o mais importante, mas quando tem o João e a Valentina, a gente vê que não é, né? Você trabalha pra proporcionar o melhor pra eles. Então, eu tenho os meus sonhos profissionais? Claro que eu tenho. Quero alcançar algumas coisas dentro da TV? Óbvio que eu quero. Mas eu não abro mão desse contato familiar, assim. Se eu puder estar com eles perto, se eu puder viajar com eles, se eu puder proporcionar um pouquinho mais de conforto pra eles, é a razão do meu viver. Você pretende, tipo, sei lá, Copa no que vem? Você leva eles? Cara, tomei essa dura do João ontem, sabia? É? Ele não sabe. É. Porque a Copa... Não, imagina. Não, é sério. Eu também. Porque a minha esposa é aquele nível de entendimento futebolístico que quando a gente namorava, um dia a gente foi jantar com um casal de amigos. A gente tava pra casar, né? Eu já tenho 12 anos, 13 anos de casado. E aí nós namorávamos na época e tal, e aí, pô, um casal, papo ótimo, chega no fim do jantar, o cara vira, eram amigos dela. E fala, pô, você se incomoda de falar de futebol? Sou muito São Paulino e tal. Falei, cara, é um prazer. E a gente começa a falar de futebol. Ela vira pra amiga, né? Esposa do cara, e fala assim... Não, a esposa vira pra ela e fala assim... Eu não entendo nada de futebol. A única coisa que eu sei é que são 12 de cada lado. A minha esposa, pra dar uma de descolada, vira e fala... Contando com o goleiro, né? Esse é o nível de entendimento dela, entendeu? Só que na hora que tem uma Copa do Mundo, ela fala... Amor, eu vou. Eu falo, você não sabe nem... Um dia, assistindo o jogo do meu filho, no clube, ela vira e fala... Por que que o goleiro tem uma camisa diferente dos outros? Só ele tem uma camisa diferente, não é justo. Eu falei, porque ele é o goleiro. Exatamente por isso que ele tem uma camisa diferente, pra você saber que ele é o único que pode pegar a bola com a mão. Ele tinha que ter a mesma camisa. Eu falei, amor, vai lá na lanchonete pegar um pão de queijo. Vai, meu. Não dá pra falar de futebol com ela. E aí, ontem o meu filho descobriu que a Copa acontecerá em dezembro. E aí ele para na sala e fala assim... Pai, você sabia que a Copa é em dezembro? Eu falei, claro que eu sei, filho. Você vai ter que me levar. Já acabou o meu colégio. Eu falei... Ah, eu vou ter que te levar. Falei, não, pai, eu vou. Eu vou com você. No Qatar eu vou. Porque na cabecinha dele, quando é no meio do ano, ele tem aula. Não pode ir. Agora, se é em dezembro, já acabaram as aulas. Ele tá me cobrando agora que ele quer ir comigo. Maneiro, maneiro. E tu pretende levar? Pretendo, cara. Você sabe que eu comecei... Tem dois anos antes da pandemia. O último foi em Madrid, que eu, o Kaká e uma turma de amigos, a gente começou a assistir a final da Champions no lugar. Então, assim, ao vivo. E, putz, é uma experiência que depois de Madrid, agora... Na época, nós temos dois anos de pandemia, nós estamos falando de três anos atrás, o João tinha sete. E ele era menorzinho e tal. Acho que com sete já dá pra curtir pra caramba. Mas agora ele já tem um entendimento absoluto do jogo. Torce pro time. Ama o Manchester City, por exemplo. Não sei porquê, mas ama o Manchester City. Acho que tem muita influência do Guardiola. É. Mas a gente falou, eu falei pro Kaká, eu falei pro Kaká, a gente tem que dividir essa experiência com as crianças. É legal pra caramba viajar com os amigos, é o maior evento de clubes, né? É a final da Champions. Mas, cara, a gente tem que dividir isso com eles. O Kaká já tem feito, na final da última Copa do Mundo, ele levou o Luquinha, que também é muito amigo do meu filho, né? A gente mora no mesmo condomínio. Às vezes, recentemente vocês estavam juntos, né? A gente estava sábado, foi aniversário de um aninho da Esther, da filha dele. Então, putz, eu pretendo levá-lo. Desde que crie uma estrutura que não atrapalhe a minha rotina com a Globo, porque você fica indo em função dos jogos, de um estádio pro outro, pulando. Mas até o fato de ser no Qatar e só uma cidade, eu acho que vai ajudar pra levar ele. Tu falou aí um pouquinho mais cedo que tu tem os teus planos ali na TV e tal. Sempre como comentarista? Ou tu tem tesão de narrar alguma coisa, cara? Não. Não, né? Narra não. Bem diferente, né? É, tem questão de impostação de voz. E eu sempre falo, a gente é um complemento do narrador, né? A estrela maior de uma transmissão é o narrador. É o cara que passa a emoção através da voz pra vocês que estão em casa. E não é fácil, é difícil. É bem complicado. E não tá dentro dos meus objetivos, não. Mas ser comentarista é brabo também. É fácil sim de falar uma merda ali. Pelo menos eu fico vendo que assim, o caralho, maneira essa colocação que o cara fez. O Galvão, ele bota a maior pressão, né? Porque o Galvão começa a parar dali e ele fala, sei lá, o jogador tal tá mal, entendeu? E aí, mano, o que você acha aí?